Neste vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, comentaristas detonando o Rogério Senna. Além disso, vamos trazer também palavras de Everaldo para completar o Tênis Falcos para o próximo jogo e também situação na tabela. Isso é muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala, nação Tricolombo. Bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia. E hoje mais um Tanto do Bara. Mas antes disso, aquela dica para você continuar aproveitando a promoção da Centaura. Você já conhece. O cupom Barabaia está aqui para você garantir mais 10% de desconto e adquirir esse tênis da Adidas. Porque está com R$150,00 de desconto. O valor original é R$4,99,99. Você pode comprar, inclusive, no Pix por R$314,99. Ou por R$34,99,99 dividido em 5 de 70 sem juros. Clique no link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo. Clicou, usa o cupom Barabaia e corre aí para adquirir exatamente esse tênis da Adidas. Mas vamos para o assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui, gente. A situação na tabela. O Bahia derrotado diante da equipe do Flamengo. Sofreu 2x0. O Flamengo que foi melhor do que o Bahia. O Bahia que foi abaixo. E não é só perder. É também a forma como o Bahia perde. E está aqui, gente. O Bahia, no momento, com a rodada fechada. Está com 60 pontos. O Botafogo liderando. Seguido de Palmeiras, Fortaleza e Flamengo. Que contra 1 chegou a 51. E aqui o Bahia perdeu uma posição. E está aqui a razão de ser. Corinthians e Inter. 2x2. O Inter com um ponto a mais. E uma partida a menos. Ultrapassou a equipe do Bahia. Chegou no G6. E agora o Bahia é sétimo. Colocado com 45 pontos. E na próxima rodada, outro confronto direto. Desta feita contra o Cruzeiro. Jogando fora de casa. Podendo cair para a oitava posição. Uma pena, realmente. O Bahia fez uma partida abaixo. O Everton Ribeiro fez muita falta. Mas não foi só isso. O treinador Rogério Senna deveria já ter pensado em alternativa. Esse Everton Ribeiro. Que não fosse esse jogo. De tentar ter produção. Porque o Bahia, esse Everton Ribeiro cai muito. Então o Senna deveria ter ousadia. Deveria ter arriscado um pouco mais. Entregado o Bahia com mais capacidade de agredir. Com mais velocidade pelos lados do campo. O Bahia, quem sabe, até mais reativo. Mas está aí o resultado de um Felipe Luiz. Que colocou o treinador Rogério Senna no bolso. Então a informação que eu trago agora é justamente sobre ele. Com base nesse retrospecto. E os números só aumentam. Eu chamo a atenção, gente. Está aqui Rogério Senna como treinador contra o Flamengo. Quinze jogos e quinze derrotas. Vejo você, não é só empate, não. É a primeira coisa que chama atenção. E a segunda questão que chama atenção. Foi com times variados. No São Paulo, no Cruzeiro, no Fortaleza. E agora no Bahia. Realmente é impressionante. É um tabu que chama muita atenção. Quinze jogos, gente. É quase um turno inteiro. Um turno inteiro na Série A. Passaram dezenove jogos. E Senna conseguiu perder quinze jogos para o Flamengo. Nunca sequer empatou com o Flamengo sendo treinador. Eu sempre faço uma ressalva. Para mim o combo é completo. O Rogério Senna tem responsabilidade? Tem. Diretor de futebol tem responsabilidade? Tem. Porque o Bahia carece mesmo de peças. Vejam vocês que entrou em campo. Pouco surtiu efeito. Se olha para o ataque do Bahia, é sofrível. Se olha para peças que quando não estão, o Bahia cai muito. Vi de Abertor Ribeiro e não dá para investir mais de duzentos milhões e tem um elenco ainda com as suas limitações. Por mais que Senna pudesse extrair mais. E também convenhamos. Jogadores em campo. Não dá para você com dificuldades se dar o luxo mais uma vez de perder oportunidades. Ninguém vai jogar buscando perder. Mas tá sem ano. Não se perde um gol daquele. É inadmissível perder. E sequer é bom que se diga acertar o gol. Então fica aí mais um suco de Bahia que preocupa e muito nessa temporada. Para completar, se já não preocupava. Tá aqui, gente. Mas essa situação dificultando a nossa situação. Bahia perde dois titulares para enfrentar o Cruzeiro fora de casa. Um deles tá aí na foto. E detalhe tá aqui, gente. O Bahia terá mudança em seu time titular contra o Cruzeiro. Ambas por suspensão. Caio Alexandre e Santiago Áreas. Deve entrar justamente Gilberto na vaga de Santiago Áreas. E na vaga deixada no meio de campo. Tá aqui, gente. Ago Felipe atualmente é a única reserva disponível. Entretanto, a CV de Resende deve estar fisicamente disponível para partidas do dia 18. A CV pode tentar, mas não crê que vai ser titular. E a Resende, sem ir na coletiva, praticamente descartou. Enfim, é um suco de Bahia. Um Bahia além de cobertor curto. E que tem que, pensem em vocês, de repente admitir a possibilidade de Tiago Felipe como titular contra o Cruzeiro. Vejam vocês o que é mais de 200 milhões de reais investido em dois anos. E qual é o resultado que a gente tem. Poderia ter um elenco muito melhor. Não é só dinheiro. É saber qualificar. E o Bahia realmente, por mais que tenha algumas peças de qualidade, tem. Mas acaba que entrega também um elenco muito cobertor curto. Sobre isso, vamos trazer aqui, gente. É o Everaldo. Dei entrevista depois do jogo. Lá na Usa na Mista. Tá aqui, vamos ver. Depois de um pouco tempo, né, cara? Como é que vocês reagem a sair do G6? Tendo em vista que hoje foi uma revolta, um protesto ali. O cara agora não é tão raja do senhor na arquibancada. Como é que o público reage a essa fase que o Bahia sai do G6 depois de um tempo? Essas críticas efetivas ao topo. Bom, a forma da gente reagir é retrabalhando, né? Falar pouco e continuar trabalhando. Porque não digo nem trabalhar mais. Porque a gente trabalha toda semana em cima daquilo que o professor quer. E a gente jogou de igual para igual. Para mim foi um jogo bem... Foi difícil para nós, mas foi difícil para eles também. Só que, na questão da efetividade, eles nos ganharam, né? 2x0. E agora não tem muito o que falar e lamentar. Pensar para frente. Nove finais que nós temos pela frente. E a gente encara dessa maneira. Então, é seguir. Seguir trabalhando. Aí, gente. Não adianta nem estender muito. Na verdade, sempre muito coerente, mas convenhamos, né? Não foi igual para igual. O Flamengo bem superior no primeiro tempo e no segundo tempo. Mas teve chance? Teve. Mas o Flamengo, se forçasse mais, poderia até ter tido o placar um pouco mais aí. Confortável. A verdade é uma só. Felipe Luiz colocou o Realcene no bolso. O Flamengo tem peças melhores? Tem. Mas o Bahia poderia equilibrar o jogo. Pensar em alternativas de jogo. Perdeu o gol? Perdeu também. Mas o Flamengo poderia ter forçado um pouco mais. E até ter ampliado esse placar. Fica aí mais uma derrota daquele jeito, né? Com requinte de crueldade de um Bahia que, pelo visto, não basta perder, não. Tem que perder realmente aí. E maltratando seu torcedor, maltratando essa torcedora. E é revoltante esse momento. E preocupante, né? Do nosso tricolor de aço, gente. Para completar, vamos trazer aqui dois trechos. Lá do pós-jogo, né? Lá da live. Enfim, da transmissão do Jornal da Esportiva Itapã FM. Onde Márcio Martins e Dito Lopes comentaram um pouco a respeito de Senna. E vamos trazer primeiro esse trecho aqui. Depois, em seguida, a gente traz o segundo trecho. Para depois eu comentar um pouco mais sobre o que eles disseram. Em especial a respeito do treinador Jairus Senna. Está aqui, gente. Vamos ver. Eu cheguei à conclusão já há algum tempo. Estou maturando porque o Bahia ainda estava na linha de Libertadores. Nem Libertadores salva mais essa campanha ridícula desse técnico fraco chamado Rogério Senna. A partir de hoje, comigo. Comigo. É fora Rogério Senna o tempo inteiro. Fora técnico que não sabe jogar jogo grande. Fora o técnico que em seis rodadas o torcedor estava pedindo título. E ele alimentando. Depois perdeu o Campeonato Miami, Copa do Nordeste. Já tinha o Brasileiro. Copa do Brasil já foi embora e perdeu para si mesmo o Flamengo. Agora, o torcedor foi perguntar a ele. Por que você não ganha do Flamengo? O repórter perguntou a ele. Ele foi com brincadeirinha. Nem respeito ele teve. Foi dizer, só vamos ganhar quando a gente fizer mais gols do que ele. Um técnico que se acha maior do que o Bahia. E não é. Ninguém é maior do que a instituição esporte que o Bahia. Nem o Grupo City. Porque o Bahia é uma instituição do mundo, do povo. Então, essa história do senhor Rogério Senna. Na coletiva, com brincadeirinha. Agora já está dizendo, quantos anos você não vai para a Libertadores? Eles acham que ele é o grande feitor que foi para a Libertadores. Agora está fora da zona da Libertadores. Vai dizer na coletiva que agora não. Nós somos o primeiro da zona da Sul-Americana. Técnico fraco, repetitivo, sem nenhuma condição de continuar no Bahia. Não vão demití-lo. Não vão. Porque o City está gostando de tudo isso aí. Vai comparar o ano passado. Porque não caiu na última rodada. Nós já estamos em sete. Melhoramos bastante. Uma ova para vocês. Uma ova para vocês do Grupo City. Rogério Senna não tem condição nenhuma mais para a torcida. Foi chamado de burro hoje. Todo jogo, o torcedor tem que chamar de burro. Treinador burro. Tem que ser assim o tempo inteiro. A partida agora é Bahia. Do primeiro ao último minuto, independente do resultado. Deixa eu ver quem está comigo aqui. É. Aí, gente. Primeiro trecho. Senna, para mim, pecou e muito nesse jogo. Vou falar um pouco mais sobre isso. Mas é um jogo que pedia outros padrões. Em especial, porque não tinha Everton Ribeiro. Não dá para você partir para a trocação. Diante de um Flamengo. Ele chegou na coletiva, inclusive, e disse que o Flamengo é um time qualificado. E que tem posição. E ele não trouxe resposta a isso. Ele resolveu jogar da forma que ele sempre joga. Sem Everton Ribeiro, que é o nosso maestro. Não pode. Tinha que ter alternativa. Buscado um jogo reativo. Lá em 2019, o Bairro 3-0 no Flamengo. Sendo reativo. Sendo um time que soube aproveitar as oportunidades. Soube sair em velocidade. E Senna não tem, pelo visto, trabalhado essas possibilidades. Inaceitável, injustificável. E vamos trazer aqui agora esse segundo trecho. Enfim, perdeu aqui a paciência. Pegou A, como se diz. Vamos trazer aqui, gente. Mais um trecho. Aqui, com o Márcio Martins. Está aqui. Vamos ver. Que desgraça. Alguma coisa para a Senna. Esse incompetente. Esse fracassado. Ele vai levar o Bahia para o buraco. Tem que mandar a Tia Graça dizer várias vezes para ele. Desgraça. Desgraça alguma coisa. Você está muito criativo, viu? Rapaz. Valeu, irmão. Olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. Ô, Matheus da Massa. Minha paciência com o Senna. Ó, ó, ó. Porque não é só o futebol apresentado, não. Sabe? É a justificativa dele. E outra coisa. Outra coisa. Ele está brincando com a torcida. Quando perguntado no vestiário e o Nilson estava lá. Como é que vai ser a ganhar o Flamengo quando eu fizer mais gol do que eles? Nós temos isso gravado aqui. Com essa brincadeirinha aí, ó. Não cabe num jogo que ele perdeu na Copa do Brasil. São 15 jogos, Rogério Senna. E 15 derrotas. Mas na mídia nacional como um todo, eu vejo o Bahia mais elogiado até numa média do... É aí. O problema é da imprensa da Bahia. Porque a imprensa nacional puxa seu saco, né? É o que você está dizendo. Então eu quero levar você à imprensa nacional para a PQP. Não é aí preocupado com isso. Então aqui é o meu trabalho e é aqui. Tá? Aqui a gente está vendo o seu dia a dia. Tem um negócio de brincadeirinha. Ponto de respeito. Ô, Matheus. Chega de Rogério Senna. Chega de Rogério Senna. Rogério Senna contra o Flamengo. 15 jogos, 15 derrotas. Pois é. Nem o empate. É, o pior é que na coletiva, né? Quando ele é questionado sobre essa invencibilidade do Flamengo contra ele, ele não se posiciona com um comportamento que vai dar esperança de que vai mudar. Muito pelo contrário. Ele diz assim, ele não gosta de ser perguntado sobre isso. Já se falou que ele não gosta de falar sobre esse tabu. Ele demonstra isso com respostas ríspidas e grosseiras. Se hoje alguém perguntar isso pra ele, novamente, ele deve ser grosseiro. E, infelizmente, é um tabu que é muito grande. E ele diz assim, a gente tem que analisar jogo a jogo. Só que nos dois jogos contra o Flamengo, o Bahia teve a chance de ganhar. Esse é o problema. O comportamento do Bahia dentro de campo foi muito ruim. Muito feio. Foi o pior jogo que eu fiz do Bahia nessa temporada, sem sombra de dúvidas. Ah, tá certo. Eu vou falar que é, eu vou denunciar. Me fala porque quer. Me fala porque quer. São nove horas. Pois é, gente. Tá aí, né? Não precisa falar demais, não. Claro, e quem me acompanha sabe, eu não culpo só Sene. Mas não culpar só Sene não significa inocentar Sene. Sene culpado, diretoria culpada. Não dá pra investir mais de 200 milhões e entregar esse elenco que a gente tá tendo aí. E jogadores também. Não dá pra cometer certos erros. E que têm sido erros repetitivos, reiterados. Enfim, esse combo. Agora, o treinador Jair Sene, o comandante Jair Jair Sene, participou da formação do elenco. Ele acaba sendo aí o principal responsável nesse contexto, principalmente diante do jogo contra a equipe do Flamengo. O Bahia realmente vexatório. E aquilo que a gente fala sempre, né? Que pelo menos se tem atitude. Que pelo menos se tem agressividade. Que pelo menos se tem uma postura de um time que se vencesse acabaria no G4, inclusive. E não teve. E de um treinador que entendesse que o jogo pedia alternativas e não entregou. E de um treinador que precisava entender que não dava para ir para a trocação contra o Flamengo sem Everton Ribeiro. E não dá. Tem que ser regra número um. Se o Bahia não tem Everton Ribeiro, não dá pra se dar o luxo de achar que vai conseguir jogar controlando o jogo. Não vai. O Bahia precisa ter padrões, sim. Mas tem que ter alternativas. E não tem alternativas porque o treinador não buscou ter alternativas. Não teve essa coragem de ter um time mais reativo, com mais velocidade. Que começasse no 4-3-3, por que não? E aí tentaria, de repente, Caio Alexandre, Tassiano e Cauli. Um ataque com o Lúcio na direita, Ratão na esquerda. E Everton centralizado. Pressionando o tempo inteiro a saída de bola. Mas que baixasse a linha intermediária e saísse em velocidade. Então o Bahia tem que buscar ter alternativas. E essa responsabilidade é dele, Rogério Senna. Se você gostou, acesse o seu like, se inscreva no canal, compartilha com o geral. Ajuda a gente a chegar a 70 mil. Aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto. Saudação de colorido. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri